Bom pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com anéis de ouro. De modo geral, o ouro está associado a riqueza, prosperidade e honra. Então, esse sonho pode ser um sinal positivo para a sua vida. Seus objetivos e projetos possivelmente em breve serão realizados. No contexto amoroso, esse sonho pode revelar a consolidação de relacionamento, já que normalmente muitas pessoas costumam selar a união amorosa com o anel de ouro, por se tratar de um metal duradouro. Se você está em um relacionamento, esse sonho pode ser um sinal de que o seu relacionamento está indo muito bem e tende a se tornar cada vez mais forte. Você sente o desejo de selar esse amor para a vida toda, mas também pode revelar que pessoas conhecidas podem vir a se casar. A presença dos anéis de ouro em sonho pode simbolizar a honra. Você será reconhecido, reconhecida pelos seus feitos e receberá destaque socialmente. Se você já faz o seu trabalho do efeito, é um incentivo para continuar nesse propósito, pois o reconhecimento virá em breve. Entretanto, se no sonho você viu uma caixa contendo o anéis de ouro, é um sinal de alerta para você não compartilhar seus projetos com pessoas que não torcem pelo seu sucesso, pois pode despertar inveja ou mesmo tentar atrapalhar os seus planos. O melhor a fazer diante dessa situação é evitar socializar a sua vida com pessoas que não merecem o seu respeito e a sua consideração. Então, se você sonhou com anéis de ouro, eis aí o significado. Espero ter lhe ajudado com essas informações. E não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. Muito obrigada pela sua visita, tenha bons sonhos e volte mais vezes. E não esqueça de deixar o seu like,